Bom, então o vídeo de hoje vai ser o vídeo só de agradecimentos, um vídeo de muita gratidão, de muita bênção que é inexplicável quantas foram e por pequenas que elas sejam, às vezes a gente não dá conta que aquilo é uma bênção, às vezes a gente está com a cabeça tão fora do momento que a gente acaba não enxergando as bênçãos que aparecem na nossa vida. E com o passar dos anos, tu olha para trás e pensa, nossa, por que eu não curti mais aquele momento? Por que eu não estive mais presente? Mas o melhor de tudo que eu acho é que a gente sempre pode melhorar e sempre estar mais presente no momento, porque como um dia desse, olha isso, olha isso, Palos Verdes, Califórnia, é um sonho para um brasileiro que nasceu, foi criado em uma situação financeira baixa e por tudo que eu vivi, por tudo que eu venho crescendo, por tudo que eu conquistei, é só uma bênção, eu só agradeço. Hoje o vídeo é de gratidão imensa e não tenho nem palavras para dizer e estou muito feliz. e muito feliz e muito ansioso e não ansioso porque eu não quero ter ansiedade, mas muito feliz pelo futuro que ainda tenho, né? Então, tenho saúde, tenho tudo que eu preciso, graças a Deus, então só agradeço hoje. Obrigado, Papai do Céu, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por eu estar aqui nesse momento, estar presente nesse momento, e ciente de que esse momento agora aqui foi um momento maravilhoso da minha vida. Por mais simples que seja eu parado no topo dessa montanha, olhando para essa paisagem, isso para mim é gratidão. É nóis! BOOM!